Salve rapaziada! Mano, e aproveita e me siga no Instagram! Caralho! Tá bom, mas será que eu ganho algum seguidor com isso? Arromba caracol, mano, segue lá, bora ver muito seguidor lá, porque todas as atualizações, alguma coisa, eu aviso lá e ah, mano, segue lá, tchau! Vem, mano, muitos de vocês pediram pra me fazer de novo aquele quadro que é original, mas caralho, nós nunca fizemos aqui, mano, nenhuma vez! Pinte e não ri, mano, nossa, que surpresa! Pegar a porra do suco, porra! Porra do suco! Porra do suco, porra! Porra do suco, porra! Caralho! Caralho, do que o anotro pensava? Eu nem sabia que dava! Pra mim, o anão poderia tropeçar, era que nem o Michael Jackson! Caralho, eu se voltava! O anão é pequenininho, cara, que dá pra tropeçar! Mas eu fiz cara de cair, então! Será que dá? Será que dá? Nossa, vai pegar o dentinho do meu dedo aqui, ó! Nossa, eu tô jogando bem! Você joga esse ping pong, caralho! Vai, 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 vai! Ai! Caralho, velho! Caralho, mano! Tá uma porra, velho! Muita calma nessa hora, muita paz, paz no trânsito, a chuva muito intensa, muito forte, né? Muita alagação, nós temos que ter muita paz e paciência nesse momento, né? Tá muito forte, tá alagando! Pila da puta! Safado! Molotodinho! Piado! Piado! Engraçado o teste desse molotodinho! Vamos ter paz no trânsito, tá jovendo, pô! Pila da puta! Pila da puta! Pila da puta, meu carro! Pila da puta! 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 Tá olhando o que, filho da puta?! Tá esperando um momento! Ah não! Do que que nós íim, véi? Ah, véi! É, véi! É por isso que o povo pede, vei! É pra nós sofrer, cara! Ó, vai ser na língua aqui, ó. Na língua? É. Tá bom, peraí, deixa eu focar então. Ai, tá bom. Não vai, véi! Ah, vai, vai. Eis que a professora de matemática te faz uma pergunta. Baby, baby do baby do biruleibe leibe? Três mais três. Ó, eu tenho... Três mais três. Vinte e três. Dois e três. Quatro? Ó, eu tenho dois, ó. Tu falou três mais três, né? É. Aí eu tiro... Esse daqui. Aí eu fico com dois e com três. Então fica quanto? É, mais sério. Ah, vai te tomar no cu, rapá? Nossa! Vai acertar a nuca, véi, da pinta, véi. Parece eu, caralho. Vai. Nossa, 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 vai sucar. Caralho, mano. Deve perder o queijo, né? Caralho! Ele canta a boca assim, ó. Caralho! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Estou sarrando em você mentalmente. Estou sarrando em você mentalmente. Estou sarrando em você. Estou sarrando em você. Olhei para o seu sorriso e viajei de repente. Esse bagulho não tem graça, né? É meu pai, tui! O que é isso, Max? Porra, né? Coração da Maurena? Caralho! Desistindo! Esse cara tá desistindo! Caralho! Porra, nas cabeçadas, caralho! Ele atou, velho! Atou! Ah, não, não! O que? Ah, tá uma porra! Ah, tá uma porra! Ah, tá uma porra! Ah, tá uma porra! Ai, 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 ai! Sempre segurando as bolas e preparando pra quem vem de trás e abrindo espaço pra quem também vem de trás, então... Sim, não, hein? Tu me estranho, né? Tu pega as bolas e empia atrás... E abre espaço pra quem vem de trás... Pra quem vem de trás... Entrando na academia antes de treinar a perna! Caralho! Sai da academia depois de treinar a perna! Porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Eu tô com essa porra! Eu caí já, caralho! Cai, veio todo mundo assim, velho! Porra! Que bobo! Caralho, velho! Ah, pegou não! Pegou não! Ah, pegou não, pegou não! Pegou não, pegou não! Ah, pegou não! Pegou não! Quem vai pegou não! Um bum, pegou não! É que goia! Um... Ah, ah! 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 Ah, ah! Incalete E aí, cara E aí, cara Não sei maio, que tá no mundo Ah, po, vai, vai Hum... Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. I'm about to sing a song. Move! Vamos escudir o seu Luiz Caralho, mano Ele vai escudir o seu pai Ele vai escudir o seu pai Caralho 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 O cara tem o seu pai Não, é, po? Caralho Tem nem que falar Não vou nem falar, bo Só me, me, me Como é que é? Não Não, não É uma pressão, né? O que tu tá bota e vai fatiado, véi? Ai, 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 o que, véi? Ai, dois, ele tá fazendo uma palha no meu ouvido, doido, véi. Tu já passou por isso, pô? Tu nunca foi pra neite do pijama. Neite do pijama. Peraí, Otá, deixa eu ver se filmou. Filmou não, pô. Olha, tá, cara. Tudo bem, filmou? Filmou aí? Vai, pode pegar, não tá dando choque não. Pode pegar, pô, não dá choque não. Hoje, hoje, hoje. Peraí, pô, peraí, peraí. O que aconteceu aqui? Peraí, pô. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Que dobrou o corpo, a cabeça, pra frente. Peraí, peraí. Vai, fala lá pra você ver, vai, fala. Ah! Ah! Foi todo. Deu? Deu não. Que de pirona, caralho? Que anda fixe? Que anda fixe? Que anda do... Que anda do... Tô batendo o bicho que eu não botei. Ai, mano. Ai, mano, imagina. O Crete falando... O Crete falando... Olha isso, hein? Põe as piadas mó inteligentes, véi. As piadas de gênio, dando dorisada, né? Vê uns bagulho toscos. Toscou, deixa eu te dizer. Dorisada de graça, véi. É tão tosco que é engraçado. É, tá? Pior que é isso mesmo. Ó. Ó. Vai lá, pão. Vou vir com a Flomus, que vai dar medo, caralho. Parece que um soco nas colas. O que aconteceu? O Paratis vinha subindo? Ah, o Paratis vinha subindo, pegou o carro aqui numa alta probabilidade de uma essência de velocidade incrível que chegou a um empate. no fundo. E chegou a virar o carro com as quatro rodas pra cima, meu. Parece que tá com dificuldade pra sair com as quatro rodas pra cima e foi incrível com a velocidade. Que dificuldade, né? Pra falar, pô. E graças a Deus, né? que não aconteceu nada pra ninguém. Só... os carros que foram detonados, mas... Apertado? Apertado? Os dentes, os codorrosos... Mãe... Mãe... É, mas vocês querem ter muito botar os bagulho na cabeça e bater, né, velho? Quando viram tijolinho aí, não sabe por quê. Apertado? 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 Eu tô com medo, velho. De tu acertar no umbigo aqui e eu morrer. Meu coração é no umbigo? Você... Ai! Ai! Ai, achei que ia atravessar aqui. Ai, velho, achei que ia... Não, tá doido! Lavei de novo. Ai, é aniversário do tijolinho. Ai, é aniversário do tijolinho. Porra! Esse cara é foda, né, velho? Falando... Ahahahahaha Ahahahahaha Ou, pera aí, ó. Já cortou? Ah, pera aí não, 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 não. Cortou, não, 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 não. Cortou, sim, não. Valeu, hein, porém. Ah! Ahhh! Ah! Mas deixa eu cortar, né? Tá! Aqui, ó. Ai, pera aí! Vai logo, que não é que o que foi a pichinha, velho! Ai Ai Sabe como deixa O viado curioso Não sei não Lá vem o Rogério Senni Perna à direita Nossa Porra Pô, Hideo, esse que lança o Jayden 2000 no ar Eu lembro que você pôde o dinossauro Todo bugado, véi Oxe, calma aí, pô Não é assim não Eis que você fala que É de teus amigos Ju Parabéns Você acaba de ganhar o diploma de gênio Na criatividade Puxa vida Que gênio do humor você é Entretenimento revolucionário E a cada piada que eu fico Puts, onde é que ele tirou essa? Caralho Que essa pedra que eu fico Puts, onde é que ele tirou essa? Já? Já pode Já pode Tu quiser apanhar Vai Peraí, foi mais Olha isso Não tá indo Pouca coisa Bora, bora Ai 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 Pegou, véi Não, mas pegou É uma dorzinha assim de um segundo assim, véi É uma dorzinha assim de um segundo assim, véi Não, mas tu não gritou não, véi Não, nem tem novo aí, véi Não Olha esse cara Caralho Ah, nem pegou direito Pegou sim Pegou não, cara Caralho Olha esse cara Hum, agora pegou sim Ai Já tô tempendo Bete, otário Quem não sabe o que é bete, mano Bota uma lata em cada cana E tem que bater a bolinha Tentar derrubar a lata Eu fui tentar bater Passou, né Um pedaço de pau Um pedaço de pau foi embora Pegou minha cabeça de jogo Igual chapulhinho Um pedaço de pau Que isso? É um pedaço de pau É um pedaço de pau É um pedaço de pau Tá uma porra, véi É isso que dá Comer manhã com leite Cara, tinha um raciocínio É um pedaço de pau Que sujei na cabeça Eu não consegui nem ver a legenda Quando você lembra A gente não é Nossa, dá mesmo tempo Tá caralho, véi Tá caralho, véi Agora foi, véi Ai, véi Ai, véi Doeu, véi Vai chorar, é? Parece que eu quero chorar Ai, véi Ai, véi Ai, véi Vai, 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 vai Pode ir Não Só para quando a gente vê a coton Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais ou menos a atuação, menos impacto, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó a pose Deu não, pô Tá de boca Vê se você tá pegando a 10 barra 10 Mas tá sem camisinha Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Ah, tá Entendi Caralho, pô Eee, eu vou jogar A pedaço Hahaha Ficou top, hein Mas vai vai pegar no vidro não Vai vai pegar no vidro não Vai não vai não Vai, vai, vai 為 Caralho Eu já fiz isso, mano. Cara, é esse negócio aí. Morreu, véi. Só morre. Tudo de jatão, os caras já começam a tacar, tacar a terra. Criança é o diabo, você é doido. Papu! Papu! Pera aí, pô. Pera aí, vai, véi. Pior que essa parte é mó sensível, né? É, mano. Dessa parte aqui, ó. É, eles estão pegando a minha orelha. Gostou, gostou. Nossa senhora, borracha. Duque, do you want the ball? Vai, filhão! Tá bom o cachorro se jogar no fundo desse caralho. Joga o bolinho com o cachorro, esse cara assim, ó. Pô, o cachorro vai pôs, isso aí tá nem... Tá nem pra nada. Música de assalto! Música de assalto! Música de assalto! Na moral, foi uma piada do mundo, eu fico de boa, eu vi um moleque com uma panela na cabeça, bate, eu já vi do graça, do nada, velho. Me derrubaram, filho! Cara, os caras não botam nem uma areia, tá ligado, não botam nem, o dia quase aconteceu isso comigo no tubo, eu ganhei o otário, eu me esperei o otário, a Joqueira saiu do negócio, ah, não, peraí, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir também, né? Ai, você tornou meu chinelo, porra, ah, não, ai, descarra, nem esperar. Não, 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 vamos lá. É moderna, né? É, porra, é, é porra louca. Tô parando, meu, assim, ó É difícil Nada a ver, velho Mais nada a ver, parece que é engraçado Calma, pô 400 mil likes nesse vídeo, demorou cachorro Aproveita e se inscreve no canal do Lusquinha, mano Vai tá no card aí no canto, aqui na bolinha da cara dele Lá na descrição, vai lá, se inscreve Deixa o like no vídeo, é nóis E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são foda, tamo junto Tchau